Música 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 Dos deus teus. Todos deus. O meu filho, O que as um bocas, Então, eu queria ver, Ah, mopa, Não tem que dracar, Para o nosso sabe. O que o Barça apunha, Olha que ещё no lluvir. Olha que garota. Olha que depois. Então, eu tenho a grata, Então, eu tenho a grata, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.